Com uma formação sólida, você ganha chances de ascender socialmente. Esse é apenas um dos pensamentos do meu entrevistado desta segunda-feira. A fama, o sucesso e seu caráter humanizado fazem dele um dos ícones em defesa da leitura no nosso país. E são histórias assim que inspiram este programa. Eu conversei com o ator e humorista Hélio de la Penha. Você não pode perder a história deste ser humano. É nesta segunda, às 9 horas da noite, na TV Alerj, canais 12 da NET e 10.2 em sinal aberto. Educação, se você não se envolver, não cola. Momentos de paz, saúde e até já.